Nós também, Deus diz, mudamos a roupagem, nós mudamos a roupagem. Às vezes nós estamos bacanas e vamos andando, de repente acontece uma coisa e você muda completamente a sua aula, se você não era assim, acontece, entendeu? Salve Deus! Tanta coisa que aconteceu ontem, mestres que eu disse, coisas que iam acontecer, e a pessoa até me agrediu, até me agrediu assim com palavras, eu falei a minha filha, isso esquece, você está me dizendo na verdade que sua vida vai ser assim, 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 entendeu? Ela me agrediu, não acredito que ela esteja vendo isso na sua presidência, a senhora aqui é uma pessoa de topura, tal, tal, foi ontem? Chegou para mim e disse, tia, o que eu posso dizer? Nada, eu já vi tudo o que aconteceu. Aconteceu isso, isso, isso. E essa merda quase caiu. Salve Deus! É, minha filha, é minha filha, a nossa aura muda, é preciso que a gente esteja sempre, orando e vigiando sobre os nossos caminhos, sobre o que nós temos. Então, por isso, quando eu digo a vocês, ninguém é de ninguém, ninguém é de ninguém. A gente não deve se confiar, nem se preparar muito, devemos estar sempre armada para nós e para todos. A nossa vida, nós vivemos na individualidade. Já fiz mil cartas para vocês, falando da individualidade, desde as filhas que eu fiz esse caminho, que eu tenho um caminho só. E sempre digo a vocês que não caio, porque estou de joelhos, eu vivo de joelhos, eu nunca caio antes. Se a pessoa chegar e me disser alguma coisa, tá certo. Eu estou no dia daquela áurea e tenho que receber todas aquelas coisas do que sempre. E assim, meus filhos, são todos vocês. Eu peço a chance que eu possa servir a vocês como estrelhos vivos, restando a sentir porquê. Olhem, meus filhos, desde que eu me encontrei com um pai de casa branca, que eu enxerguei meus olhos para rasgar um dia que eu dissesse uma mentira, um dia que eu dissesse uma coisa, o simples que fosse, se não fosse verdade, que eu deixasse de amar o que eu amo, a necessidade a vocês. Todas as madrugadas, eu peço a Jesus que arranque meus olhos e me leve daqui, porque é o último valor que eu tenho. Eu quero servir de exemplo para vocês. Ninguém é de ninguém dessa vida. Viva a sua vida na individualidade. Se prepare para as pessoas que você ama, e sempre pensando naquela que se diz não te querer, não te amar. Como levar nossa vida? A vida na individualidade. Eu conheci um homem muito bacana. Eu era menina. E eu me lembro das poucas coisas da minha infância. Eu tive alguma luz na minha vivência que, às vezes eu não sei se foi vivência ou se foi, mas tinha um senhor que era um homem santo. Aliás, eu estava em dois homens santos nesse morro. Em todo mundo? Ah, mas esse homem, esse homem da família, ele era extraordinário. Não é? Deixou-me, não sei o quê. E eu vi o homem sair do fogo pela boca. Salve Deus! Não é? E outras coisas. E aquele homem tão santo. Não é? E aquele homem tão santo. Não é?